Fala aí galera do canal Jovem Ganho Brasil Iago aqui Trazendo Uma gameplay né Do DMC que Foi liberada aqui agora, uma demo Vamos ver aqui como é que É isso aqui, deixa eu ver DMC 5 né O Devil May Cry 5 Tô conferindo aqui pela primeira vez com vocês tá Não existe dado suficiente Tá, vamos carregar isso aqui logo, beleza Tranquilo Esse jogo tem um recurso ao aumento automático Beleza, tal 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 Informações Tá, tranquilo, modo de jogo Beleza Deixa normal como tá aqui Pouco visível Tá, assistência automática Não usar a função De cima automática, ele permite Performar combos intrigantes Vários talentos Serão automática Não, não, bota não Isso aqui é pra noob Vamos salvar Muito bem Vamos começar isso aqui Valeu Tô fazendo a gameplay Tá sendo gravada no Xbox One Já é E Espero que vocês gostem aí Se puder já vai deixando o like aí Arregaçando Valeu Compartilhando com seus amigos aí Tamo junto Eita Olha aí Ó Devil May Cry A demo Ha, tamo junto Beleza Novo jogo Opções Compre agora Não tô com dinheiro Então deixa quieto Brilho O idioma Já tá normal, né Eu acho Tá tudo tranquilo Fechou A voz tá em inglês Japonês Jogo em inglês mesmo, né Deixa tudo normal aqui Só vamos Só vamos Conferir essa brincadeira Vamos nessa Eita Nós É um jogo que eu quero bastante Tá, pro ano que vem aí É um jogo que promete muito Vamos ver qual vai ser aí Valeu, galera Vamos lá Abro o menu de pausa Umas dicaszinhas aqui, né Na tela de load Estou jogando no Xbox One Fetch, tá Estou jogando no Fetch aqui Não sei como tá em lance de resolução Como tá em frame rate Não sei se é 1080p60 Não tenho muita noção disso, beleza Não tenho muita noção disso, beleza Ok, acho que estou indo então Yo, yo, yo Cheguei O que? E isso é? De Morrison Eu acho que é o seu manifesto Manifesto Tá Aqui é o controle de comando, né Ataque com tiro Tá, beleza Ataque próximo Y X Ataque com tiro Devil Breaker Com B O A pula Tá Eu não cheguei a jogar o 4, tá, galera Eu joguei só um pouquinho assim Eu não cheguei a jogar O que eu joguei muito foi o DMC Aquele, tipo, um reboot da série, né Eita, olha isso Galera, tá top, hein Galera, tá top Olha isso Olha Olha O que eu joguei a jogar pra frente Nossa Nossa Que moça Tá boa A movimentação tá top Eita Quanto bem ele dá o Devil Breaker Doze Eita Aqui ele bate O que eu fiz aqui? Ah, o arco vermelho Beleza Beleza Nossa Da hora, hein Estou gostando Tá O que é isso? O que é isso? Tá, agora tá ensinando aqui B Agora ataca com o Devil Breaker Sofre danos ao executar este ataque Destruirá seu atual Devil Breaker Ah, entendi Segure B Depois solte Consome um Devil Breaker Ah, segurar o B, né Muito bem Ah, maneiro Ah, tomada Ah, hum Ah 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 Feliz Caramba, o que que é isso? Caramba Hyundai Ah Vamos errar, mano? Baixar o botão de esquiva aqui. Toma! Foda-se! Isso deu questão de pegar um jeito errado. Ah, agora estou conseguindo entender isso aqui. Nossa! O jogo está top demais! Que isso! Esse aqui é o Nero, né? Não chega a jogar com o Nero. Ele é do DMC4, né? Nossa, está maneiro. Pressione o LB e consome um Devil Breaker. Remover e detonar seu braço. Perdendo um Devil Breaker em seu pente. Um LB. Nossa, o braço dele. Pressione o lugar. Não está fazendo isso fácil para mim, não é? Não, não é? Será que aconteceu alguns bugs, alguma coisa aqui, ó De novo, Cerberon Peguei o braço de novo Ele vai pegando o braço conforme ele vai avançando Pelo que eu estou vendo, é isso, né? Só tem mais um braço aqui, ó Ah, tá Peguei mais um braço, ele tem um monte de braço aqui Pelo que eu estou tentando entender, é isso, né? Opa Ele tem vários braços diferentes Isso aí é uma coisa que eu não conhecia até agora, tá? Tem um braço verde que ele pega ali Tem um braço azul Também não sei para que serve o braço azul Do verde, qual a diferença Ah, armado com Ah lá, tá Agora que ele vai explicar o que é o braço, eu acho, né? O Cerberon, eu acho que é o verde Prescione B ou O direcional, né? LS com B Prescione para soltar uma onda de choque Acho que é aquele Gamerameha, eu acho que o cara mandou, né? Ah lá, ali a foto Armado com o Cerberon, segure B Até o braço brilhar, então solte É um raio de energia Entendi Tem como mudar de braço? Eu passo a mudar de braço aqui Ó, peguei o Gamerameha Caramba, morte Toma Tô achando que vai ser fácil mandar os combos aqui, hein? Nossa, eu adoro jogo assim, tá? Nossa, eu adoro jogo assim, tá? Como eu gosto de jogar em Hacking Slash Como eu gosto de jogar em Hacking Slash Como eu gosto de jogar em Hacking Slash Beleza Beleza A musiquinha tá top de fundo, hein? Mas alguém vem Mas alguém vem Se lascou Ele dá esse dash ali pro alto com a mão dele de máquina, né? Aí tipo aquele golpe igual o do Homem de Ferro Estou ficando muito cansado dessa estúpida Estou ficando cansado dessa estúpida Dá um dash mais rápido, né? Se eu parar Se eu voltar a correr ele Pega o golpe sozinho Ah, gostei Olha isso Maneiro Pô, top, cara Agora sim eu consigo puxar o inimigo pra cá Quero pegar o Shea Beleza Top, caramba Obstáculos de raiz e de árvores Jogue um filhote de Nidog Parasita na raiz de uma árvore demoníaca Pra prosseguir Procure-o por perto Beleza, tem que jogar algum... Aqui, ó Ah, preciso jogar algum filhote ali Nossa, deixa eu ver aqui Quer achar um filhote jogar ali Pra poder prosseguir, é isso? Deixa eu vir pra cá, calma aí Tem pra cá alguma coisa? Não, nada aqui Deixa eu bater aqui pra ver O filhote deve construir Conseguir abrir este caminho Deve ter pra cá um filhote, deixa eu ver Ah, deve ter pra cá, com certeza Beleza Achei, acho que esse aqui, hein Eita, nois Peguei, filhote de Nidog Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Não, não vou mentir Não vou mentir Essa nova arma é bem Certo Não vou mentir Não vou mentir Eita Tá tudo ferrado Tá tudo ferrado Órbis vermelho Mais um braço Mais um braço aqui Mais um braço aqui Cheio de braço no chão Caramba Alguém Alguém se chama um médico? De bola Eu não estava esperando nenhum sobreviventes Deve ser o Dante Deve ser o Dante que está falando Como rei Como rei Rei De boa Eu não sei Eu quero dizer que você é um grande cara e tudo Mas você parece mais Sem ofensas Sem ofensas Sem ofensas, pô Sem ofensas, pô Você sabe quem eu sou? Eu só te mostrei A vida O poder O poder O poder O poder Caramba Caramba O que é isso cara? Apenas Tem uma boca na barriga ali Caramba Caramba O que é isso cara? É Tem uma boca na barriga ali ta rica goleã Colosso Incandescente Golias, vamos para o Palma lá, vamos nessa. É como derrotar esse cara aqui, meu amigo. Desculpa, estou a matar você. Eita, nós, cacete. Toma. Toma. Caramba, nossa. Velho, ai. Caramba. Calma, louco, cara. Não, 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 não. É o que você quer? É o que você quer. A próxima vez que você está em cima. Filho da mãe, velho. Só usar o Breaker. Caramba. Caramba. Nossa, mano. Toma. Erra não, erra não. Caramba, velho. Sai da casa, sai da casa. Caraca, olha o que o cara está fazendo, mano. Caraca, muito forte. Vai cair tudo, mano. Caramba. Caramba. Uou. Nossa senhora, mano. Nossa senhora, mano. Caramba, meu amigo. Caramba. O cara é brabo, tá doido. O cara é brabo, tá doido. Toma. Oh, que meralho. Arranho. Estou na cara. Parece que eu colocou uma chuva aqui. Caramba, velho. Uou! Sangue, cara. Nossa senhora, o cara se jogou em mim, meu irmão. Será que eu posso achar sangue aqui, cara? Que merda. Achei. Caramba! Caramba, o cara bate muito. Vá, cara. Ele diz que é um só demônio. Como é que nós nos destruímos? Explode? Estou só com o braço, cara. Botei uma bomba nele, olha lá. Caramba, olha o chão. Explodiu, olha o sangue dele. Está lascado, ele fala. Toma. Está por aqui. Caraca, arrebentou a coluna. Caraca, olha isso. Nossa, corre. Caramba. Que merda de golpe é esse, cara? Caraca, para. Caramba, meu amigo. Olha isso, cara. O sinário destrói tudo, mano. Acabou o cheiro do combate, hein? Caramba, que galera. Caramba. 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 Me perdi-seu. Um lugar como esse, a fruta é minha. Eu, o Underworld, não ele. Finalizamos aqui então a demo, né? Olha lá, compre agora. Tela do título. É, finalizamos aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tá? Eu me amarrei fazer isso aqui. Trazer essa beta foi demo, né? Sensacional, tá? O jogo realmente promete muito. É aquilo, as mecânicas tem que ir pegando. No começo é complicado mesmo, mas depois que você pegou, você vai embora, entendeu? E é isso aí, tá? Não esqueça de deixar aquele joinha show aí se você gostou, tá? Se quiser comentar alguma coisa aí, se quiser trocar alguma ideia comigo, já sabe onde falar, beleza? Nos comentários aí já é. Tamo junto e até a próxima aí, valeu? Partiu, fui!